Para, 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 olha, Jojo Toddynho casou, casou, é sério mano, mano a Jojo casou, que legal cara, mas com quem ela casou? Você não casou ainda? Meu, a Jojo casou e você não casou ainda mano, vamos saber dessa notícia. Lá vem a noiva e chegou o grande dia da Jojo Toddynho, a cantora se casou nesse sábado dia 29, hoje, ok, com o militar Lucas Souza, de quem anunciou estar noiva em dezembro. Peraí, a gente está em... Mano, tem um mês e pouquinho, já casou? Cara, essa é muito rápida essa Jojo, caraca mano, ela não está perdendo tempo não né? A cerimônia aconteceu no Rio de Janeiro, 5 meses após o casar subir o relacionamento, ou seja, namoraram, vai, então se está um ano, um mês de noivado, Então namorou por 4 meses, aí falou assim, vamos casar, vamos, ficou um mês tipo de noivado e casou agora, top, top. E a Jojo disse, sou grata a Deus, a você pelo carinho, por compreender tudo o que eu vivo e o que eu faço, por entender que não seria fácil nesse momento. Muitos me julgam, apontam, falam coisas, mas Deus conhece o meu coração, disse Jojo para o Lucas durante os votos. Oh meu Deus do céu mano, eu vou passar aqui nesse vídeo algumas fotos da cerimônia para vocês verem. Pessoal, o amor é lindo mano, é o amor mano, o amor, isso chama amor, amor, não é a mortadela, não é amorfética, é amor. Vamos continuar, a artista que conheceu, ou agora marido, em Cancun, ixi, já vi mano, quer casar? Vai para Cancun né cara, você vai achar no seu bairro alguém para casar? Tem que achar em Cancun né cara. No México, em agosto, confirmou somente nessa sexta-feira que iria oficializar a união com o Lucas. Lembro quando ouvi pela primeira vez e pensei, meu Deus, será que saí do Brasil para conhecer o amor da minha vida aqui? Escreveu nas redes sociais. Bom, o amor tem dessas coisas né, a gente não sabe como que é a programação lá de cima de Deus, mas eu só sei que a Jojo Toddynho agora é uma senhora Toddynho Jojo. Jojo, meus parabéns, felicidades, que o seu casamento dure para sempre, que tenha muitos filhinhos e seja muito feliz. É os votos do Italianinho. É isso pessoal, se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal. É nóis, tchau!